Vamos ter uma estação agora. Pessoal, agora a gente vai pegar um... Acho que é metrô que fala. É isso mesmo, metrô. A gente vai pra casa do nosso amigo. Entramos aqui, agora tem que pegar o cartão. Vou mostrar pra vocês como é que é. Mostra aí, tá? Nunca nem fiz. Vida é real, filho. Já entramos no merdô, porém a gente está mais perdido que tudo. Mas tudo bem. Então devem descobrir. A gente está mostrando o merdô. A gente está mostrando o merdô. Sem dúvida agora. Vamos pegar o metrô. Ele vai vindo de lá. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente está indo embora. Pois é, pra quem viu o nosso vídeo chegando aqui em Portugal, passando por imigração e tudo mais. Agora a gente está indo embora. A gente está aqui na estação de trem. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente vai pegar esse trem aqui agora. Inclusive a gente já foi pro metrô e tudo mais. Porque eu já mostrei pra vocês aí. E é isso. Vambora. A gente vai ver nosso primeiro dia aqui em Portugal. E eu vou filmar tudo pra vocês. A gente chegando lá, lógico que a gente vai tomar um banho. Eu estou com maquiagem borrada. Eu estou com qualquer greta aqui. Porque eu passei mal, gente. Sério. Eu passei mal. Eu estou tossindo a viagem inteira. Tossindo a viagem inteira. Eu não sei o que deu em mim. Então, me irritou bastante o meu nariz. Não fiquei espirrando, graças a Deus. Espirrando, não. Mas eu fiquei muito agoniada. Muito agoniada. Foi nove horas, né, gente. Direto ali. Sem parar. Preciso amar meu cabelo. Não. Preciso dar um jeito na minha vida. E daqui a pouco a gente vai chegar na casa dos nossos amigos. Então, a gente vai poder se ajeitar. Ajeitar a mala. Dormir um pouco. Porque a gente não pregou o olho, cara. Não dá pra dormir dentro de avião, não. Mas é muito apertada as cadeiras, sabe? Mas eu tenho certeza que os fones do avião não podem. Não é que os fones do avião não podem. Não, para. Para. Para que vocês... Não, para que vocês sabem o que pode trazer. Não, para que vocês sabem o que pode trazer. Gente, vocês comentem aqui, por favor. Você roubou a TAP. Você roubou a TAP. Quem? Hã? Você roubou a TAP. A companhia, o avião. Eu não roubei, cara. Gente, não. Me fala aí. Me fala aí. Cara, quando vocês pegam o voo, vocês ficam com o fone ou não? Gente, eu sempre fiquei com os fones. Ninguém nunca me prendeu. Nunca me julgou. Vocês é o... Amor, o que você está provando? Você nem me fala. Teremente. Vira pra cá. A luz está contra. Não está nem dando pra te ver. Vira pra cá. O que você está bebendo? Ele bebeu o negócio da primeira vez. Nem me fala. Sumol. Eu vou de laranja com... Com a barrozinha, sei lá. O que é isso? É sumol? É laranja, ó. Laranja. É refrigerante? Português. É português. Gasificado? Português. Você aqui é naranja? Não, naranja e laranja. Ah, tá. É espanhol. Ah, tá. Laranja. Deixa eu provar esse negócio. Ah, apesar que minha garganta está ruim para beber coisa gelada. Não, mani, cheirar. Pode provar. Não cheirar pedro, né? Não é isso aí. Não é bom não, cara. Aquela pizza não é a melhor. Gastou não? Defina ou falta ela? Falta laranja. Falta uva. Tipo, foca cola. Até o White está melhor. Tá, agora explica isso aqui. É refrigerante laranja. Re refrigerante laranja. Nossa. Só que não é... Então o amargo da laranja, quando você deixa... É isso que eu senti, cara. Eu tô notindo só esse amargo. Eu tô notindo só esse amargo. Tem de abacaxi, não tem de outra coisa. Não tem quando você faz o suco da Rui? Voltando a isso aqui, ó. Amor, eu não roubei. Meu Deus. Gente, vocês comprovam pra mim nos comentários, por favor. Meu Deus do céu. Eles estão assistindo porque eu roubei o fone, cara. Eu trouxe os dois. Eu trouxe os dois. Eu trouxe os dois. E aqui? O tracking tem até a logozinha, né? Aqui, ó. Tá escrito, ó. É, isso tá reposto, né? Você pode saber tudo, você... Tá tudo bem. A gente vai pegar aquele lá. Você atravessa aqui e vai. Aquele dali, cara, ele vai pra Espanha. Vocês acreditam? Meu Deus do céu, o outro caindo. Tadinho, dá aí, amor, a mala. Eu, tadinho e nem ajudando, né? A esposa de milhões. Dá pra ir. Dá pra ir? Sol e amor. Agora você vai rápido, né? Mas, nossa, o sol tá atorando aqui, tá? Eu tô com essa blusa aqui, que lá do outro lado tava um vento gelado, mas aqui tá calor. Eu vou tirar ela já e dar um jeito de guardar. Vamos entrar. Nossa, esse aqui é alto. Vai, gato. Vamos sentar aqui dessa vez. Mas é que a gente não consegue ver. Ah, não, consegue sim. Chegamos. Porém, o celular tá 2%. A gente tá... Vamos pra casa. Vamos descansar, tomar um banho. Deixar o celular carregando. E depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? E é isso. Outra coisa que a gente fez, não deu pra me mostrar lá. Mas olha o que a gente fez com as nossas malas. A gente não, né? Minha irmã. Embalou tudo a vácuo, cara. Muito bom. Vamos arrancar aqui primeiro pra mostrar pra você. Peraí, peraí, menina. Deixa eu só baixar aqui. Olha isso. Tira aí, amor, pra me mostrar. Olha isso, gente. Tudo a vácuo, ó. Tá mais, tá pesado pra caramba. Ah, o outro kit da menina. Aí. Ah, é verdade. O dela aqui, o da Larissa. Olha, gente, que legal. Mas é um peso pra caramba, tá? Ó, ó. Cadê? Cadê? Cadê, meu tio? Você vai começar a estudar que dia? É. Não sabe. Você vai prometer pro tio que vai tirar só a nota alta? Sim. Promete? Sim. Então vai seguir. Abre a mão e fecha o olho. É. Dá uma pro olho, hein? Vou desembalar. Ó, tá abrindo. Fecha o olho aí. Fecha o olho, filho. Não abre? Não abre. Promete? Tá. Ele tá abrindo. Tá, vai, vai. Fecha a mão. Abre as duas mãozinhas. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão assim, ó. Foi. Aí. Nossa. Olha que tá bonito. Como é que fala? Obrigado, tia Lé. Gostou? É, gostei. Viu? Dá um abraço pro tio. Dá um abraço pro tio. E aí, ó. As portas do carro abrem. Olha pra tia ali, ó. E aí? Gostou? Olha. Gostei. Ó, abre aqui atrás, ó. Ó, e fecha. Ó. Olha. Olha o motor. É. Olha embaixo do carro. Olha embaixo do carro. Olha o Transformers. Olha o Transformers. Olha o Transformers. É. Posso ganhar o Transformers. Tentei uma nova mulher, tá? A ver o cabelo, tomei um banho. E agora a gente decidiu sair um pouquinho de casa. A gente vai dar uma volta aqui pela região aqui. Né? Isso, galera. Vou mostrar tudinho pra vocês. Acho que hoje também a gente vai fazer nossas primeiras comprinhas aqui. É umas coisas que a gente já tá precisando. E vou mostrando pra vocês. Aqui no Shoppenzinho tem um mercado. Vou mostrar pra vocês. Olha. Pingo doce. Vou mostrar alguns preços pra vocês. Gente, olha eles como coelho aqui. Ah, não. Para. Não. Não. Deus me livre, não para. Eles adora comer isso aqui, ó. O que? Olha o mojo. Olha isso aqui também. Ah, caralho. Mojo? Eles adora comer isso aqui. É. Faz isso aqui com o mojo, cozinha. Como é que é? Faz com o mojo. Bota na panela e... Bota na panela, faz o molho, pega o palitinho. É. Camarão bonito, cara. Gente, hoje tá tendo festa aqui do folclore da cidade. Olha lá. Os bonecos tão vindo. Realmente. Aí eles vêm desfilando, mais tarde tem evento aqui na praça. Inclusive as barracas aqui em Pombal já tão montadas, olha. Vai ser montada. Do lado ali, ó, tem aquele... Se não me engano, eu acho que aquilo é um grilo, né? Confira aqui comigo, eu acho que é um grilo. Tem um imenso, grandão e tem um pequenininho. Aí do lado de cá, ó, tem um negócio bem grandão. Vai entrar lá pro pessoal. Disseram que a noite sequilota. Tá pronto, gente, que linda. Lisboa, Porto. Olha, gente, essa taça aqui, que legal. Sorvete. Né, é dele. A gente tá rouco. Olha, esse é um minutinho. Não vou pedir muito dinheiro. A galera compra aqui em Portugal. Vocês já dizem o que é? Pois é, o ventilador, amor. Aqui tá dando 35 graus, 40 graus. O negócio tá quente demais aqui, gente. Muito quente. Aí a gente tá atrás de um ventilador. E eu vou mostrar os preços pra vocês. Pessoal, estamos derretendo. Estamos indo atrás de um ventilador. É, galera. Todo iludido o bichinho, achando que ia chegar aqui e tá frio. É, porque é neve. Eu achei que ia ter neve, não. Oh, meu Deus. Todo iludido, tadinho. Você queria ver o manto branco? Oh, não vai ser dessa vez. Chegamos aqui justo no verão, gente. O verão tá pôcando aqui. Fomos nessa loja agora, não tinha um ventilador. Aí, agora, ó. Hopi. Placa amarela. É, Isaac. É o quê? Né? Luxemburgo. Não tinha ventilador pra te comprar? Os caras vêm lá de Luxemburgo. Vamos mostrar esse carro lá aqui. É, mostra o carro, pessoal. As letras, tá vendo o azul? Olha o carro dele, gente. Cada letra é um país diferente. P é de Portugal, E é da Espanha, F é da França, F é da Suíça, F é da Suíça. Gente, olha o preço dos ventiladores. Esse aqui, grande, tá R$ 29,99 euros, 23 euros, 46 euros. Tem esses daqui também. A gente optou por isso aqui, que foi o mais barato, né? Óbvio. Tamo levando isso de 29 euros. Que facada, socorro. Era mais tá barato, gente. Pra quem não tá ganhando em euro ainda, tá caro, sim, amor. É, isso aí mesmo. Mas ok, fazer o que? Amor, ficar passando calor, né? E meu marido tem alergia, ele fica todo empolado. Então, impossível ficar sem ventilador. E até setembro eu ia aguentar esse verão pocana aqui. O valor é R$ 29,99. Eles devolveram o quê? Um centavos. Um centavo, gente. No Brasil é um centavo, mas aqui é um centavos. É devolvido, meu amor. Pois é. É, eu lembro que na loja, cara, um centavo não valia de nada. Não dá pra comprar nem uma bala. E tipo, se você for numa loja aí no Brasil com vários centavos, eles nem aceitam. A gente não tem esse costume aí. Tá em casa e olha o nosso ventiladazinho. Nossas coisas tá aqui ainda, mas eu vou arrumar o guarda-roupa amanhã. Olha, potente o bichinho, tá? E é isso, gente. Vou dar o vídeo aqui com vocês. Minha voz, cada dia que passa, tá mais rouca. E eu tô sentando que ela só piora a noite, cara. De dia eu ainda consigo falar um pouquinho. Depois, chegou de noite, só a ladeira baixa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, tá? Qual é o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Mesmo rouca, eu não vou deixar de gravar pra vocês, tá bom? Então, eu vou marcar um dia certinho. Os dias fixos pra ter vídeo aqui no canal. E eu aviso vocês nos próximos vídeos, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.